Oi meninas e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha comprinha lá na Urbanic, primeira comprinha que eu fiz lá no site. Vou falar o que eu achei, vou mostrar as peças pra vocês, vou provar também, vai ser um vídeo bem completão. Vou deixar aqui o meu cupom de desconto pra que vocês possam garantir as peças lá na Urbanic, o preço já é bom e com o desconto fica melhor ainda. Vou deixar também as minhas medidas pra que vocês possam comparar o tamanho das peças. Vou começar mostrando uma bolsa. Que eu gostei muito, gente, tava louca atrás de uma bolsinha assim pra me usar no dia a dia. Olha só que linda essa bolsa, gostei muito do material. E aqui na alça, olha, tem esse couro sintético, aí aqui tem o regulador, você pode aumentar ou diminuir a alça. Deixa eu mostrar aqui, ó, dentro ela é bem grande, cabe bastante coisa. Tem esse bolso aqui dentro e do outro lado, ela tem vários bolsinhos, no caso, dois bolsos. Pra pôr celular, né? Fica mais fácil pra achar as coisas com esses bolsos aqui dentro. Olha só, ela fecha com um imãzinho. A segunda peça é esse vestido que eu amei demais. Olha só como ele é lindo. Ele é um vestido longo, tá? E aí ele tem uma fenda na perna. Eu vou provar pra mostrar pra vocês, mas eu gosto de mostrar a peça também. Na parte de cima ele tem várias amarrações. Eu achei que ele dá uma sustentada bem legal nos seios. Olha só, ele tem essa amarração aqui, aí tem essa amarração atrás e tem outra amarração aqui. Tá vendo? Ele dá uma sustentada bem legal nos seios. Tem esse recorte aqui que eu achei lindo demais, perfeito. Aí tem essa fenda que dá um charme, né, no vestido. E ele não é um total longo. Ele é um pouco mais curtinho mesmo. Continuando com os vestidos, peguei outro vestido, também longo. Esse daqui é bem colorido, comprei pra usar no carnaval. Eu gosto muito de ir à praia, faço final de semana geralmente no clube. E no final da tarde eu uso um vestidinho. E ele também é de amarração. Também achei que ele deu uma sustentada bem legal nos meus seios. Ele tem uma fenda também. Tem um elásticozinho aqui na parte de trás. Aquele outro também tem lindo. Ele tem essa fenda aqui e também não é um total longo. Ele é mais curtinho. Acho que vai ficar bem legal pro carnaval. O carnaval é bem colorido. Acho que ele vai cair bem. Short jeans também, que eu tava super precisando. Eu fiz um jeans shortzinho que não tivesse muito detalhe. Um jeans com a lavagem mais lisa. E achei esse lá na Urbana, que tá aberto porque eu provei ele ontem. Esse shortinho aqui eu comprei pra usar no carnaval, tá? Ele é um shortinho mais curtinho. Esse daqui é o modelinho dele, já vem dobrado. Aí atrás ele tem esses dois bolsos. Minha gente, o jeans é bem bom, tá? Jeans de qualidade. Esse daqui, gente, é o tamanho L, tá? Comprei o tamanho maior. Ó, porque sempre que eu peço tamanho M em short, tá ficando muito apertado. E esse daqui ficou numa medida certa. Vamos pras blusinhas. Eu pedi pra usar no carnaval. Começando com essa blusinha básica, rosa. Ela tem um recorte bem bonito aqui nessa parte. Eu tava querendo uma blusinha pink mesmo, uma blusinha rosa. Olha só como ela é linda. Gostei, achei que ela vestiu super bem. Olha só como é linda a cor dela. O canelado é bem bom também. Essa daqui é o tamanho S. Ela estica bastante. Essa peça, minha gente, eu pirei quando eu vi. Olha só como ele é lindinho, gente. Muito diferente. Ele é de rendinha e tem como se fossem umas florzinhas assim, sabe? Em 3D, né? Saindo. Ele é bem estruturado aqui. É como se fosse um sutiã, tá? Dá uma sustentada legal nos seios. E esse daqui é o tamanho S. Outra peça que eu comprei pra usar no carnaval, porém é uma peça preta e que eu amei demais também. Achei super sexy. É essa peça aqui. Eu já tenho um vídeo com ela. Vou deixar aqui pra que vocês possam ver. Também comprei no tamanho P. Gente, ele é todo estruturado, ó. Aqui, tá vendo? Tem um aramezinho igual o outro. É como se fosse um sutiã, sabe? E aqui você consegue fazer a amarração que você quiser. Você pode estar usando ele assim. Ou trançado, que é do jeito que eu mostrei. Todo de renda, tá vendo? Aqui na parte da cintura, na parte das costas. Só a parte dos seios que tem esse tecido. É um tecido bem grosso, um tecido bem bom. Não é nada transparente. E aí, pra não ficar só coisa sexy, sexy, comprei essa blusinha super composta, branca. Tava querendo uma blusinha assim, já. Olha só como ela é lindinha. O material é muito bom. Me surpreendeu bastante. Tem essa golinha aqui. Tem aquele acabamento de costura na manga. Achei bem diferente. Ela é mais apertadinha aqui, ó. Na parte da cintura. Essa daqui, deixa eu ver o tamanho. Eu acho que é tamanho único ela. É tamanho único essa daqui. Pra finalizar a comprinha lá na Urbana, que eu pedi também esse Baby Doll. Minha gente, eu tô necessitada de Baby Doll. Ele é um kit com três peças, tá? Vem o tapa-olho. Aí veio essa blusinha. Gostei bastante da estampa. Olha só, gente. Que lindinho ele. Ele veio com short. Esse daqui é o tamanho S. Baby Doll. Olha só como um vestido super lindo. O shortinho não ficou tão atacado. A blusa já é maiorzinha. A estampa também tá bem lindinha. E ele é super fresquinho. Meninas, essas foram as minhas comprinhas lá na Urbana. Veio bastante das peças. Gostei do preço também. Chegou super rápido. Aqui novamente o cupom. Pra que vocês possam garantir um super desconto. Um beijo, meninas. E até o próximo vídeo.